Se tem uma coisa que eu não aguento mais é a tal da situação de pobreza. Eu recebo Bolsa Família, INSS, aposentadoria, benefícios da minha filha Alice e ainda assim não dá pra comprar as coisas que precisa. Hum, o que você tá fazendo na rua, hein, Cida? Eu fui no mercado, Marta. Eu, hein? Ficou vigiando a minha vida agora? Ih, peraí, Cida, que eu só vou resolver umas coisas na minha casa e já vou pra sua. Não vai não, Marta, eu, hein? Você já viu os preços das coisas, Martinha? Misericórdia, o supermercado tá parecendo a loja da Zara. Sim, Cida, por isso que eu vou pra sua casa, porque lá eu como de graça. Ah, Martinha, você tá achando o quê, né? Você tá achando que a minha casa é restaurante ou você tá achando que eu sou igual ao Senhor Jesus, que consegue fazer o milagre da multiplicação? Só pode. A primeira opção, Cida, você comprou manteiga? Comprei, Marte, eu, hein? Manteiga mesmo, margarina, Cida. Porque eu não como margarina não, tá? Coisa de pobre, coisa ruim, sem gosto. Eu mereço. Ah, Martinha. Não, Cida, pera aí que eu vou fazer, Cida. Eu vou. Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai, meu, que que é isso, hein? Mãe, minha, que que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família. Pode ser bem louca, mas ela é unida. Essa é a nossa casa, nossa família. Pode ser bem louca, mas ela é unida. Menina, que que é isso, hein? Menino, que que é isso, hein? Pai, meu, que que é isso, hein? Mãe, que que é isso, hein? Essa é a nossa casa, nossa família. Pode ser bem louca, mas ela é unida. Mamãe, mamãe, você comprou meu mucilão, mamãe? Você comprou meu mucilão? Eu não comprei nada, não. Ali estava tudo caro. Eu, hein? Tá achando o quê? Que eu tenho pés de dinheiro? Nossa, mamãe, credo, credo. A senhora, além de ver a mucilão, é pobre. Como é que é, Alice? Como é que é que você teve coragem de falar uma coisa dessa com a sua mãe? Eu já passei de tudo nessa vida, gente. Eu sou a muralha do senhor, porque, olha só, eu aguento a Shekira com aquela preguiça dela pra arrumar emprego, porque aquela ali, nem levantar da cama, ela levanta, fica o dia todo escrevendo o funk de cocô. Eu aguento a volta do capivara, trazendo o quê? Sacola de manga pra dentro da minha casa com as minhas filhas. Aguento o peso da Marcinha nas minhas costas, e olha que ela é pesada. E agora eu tenho que aguentar a minha filha doida, me chamando de feia e pobre. Olha só se eu aguento isso, gente. Não dá! Não dá! Escuta aqui, Alice. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mateus, versículo 19. Mas eu não quero entrar no reino do céu, eu não quero entrar no reino do céu! Eu quero meu mucilão, mamãe, eu quero meu mucilão! Ô Alice, você bate com seu pé na boca, já que essa sua mão imunda, cheia de cocô, não alcança! Ah, eu não sei onde eu errei não, viu? Não sei não! Eu levo pra igreja desde quando nasceu, batizei nas águas, fiz de tudo, levo no médico, dou comida, dou carinho, recebo o quê? Em troca? Em gratidão! Até dormindo, essa menina fala mal de mim, gente! Olha só como é que é, como é que é linda! Como é que é linda, meu neném, meu anjinho, ó, meu pedacinho do céu! Minha mãe é peituda, é peituda, cheia de muxilão velha velha feia, que feia, peituda! Ai, que que é isso? Não era nada não, neném, é pesadelo! Você teve um pesadelo com a Martinha, volta a dormir! Alice, quer saber? Quer saber, Alice? Me dá sossego! Você me dá sossego que eu tenho muita coisa pra fazer! Você fica falando isso, que tem muita coisa pra fazer o tempo todo e nunca faz nada, mamãe! Nunca faz nada! Se você fizesse uma coisa de verdade, a gente não estaria nessa pobreza! O que adianta? Ficar orando, orando, pedindo as coisas pra Deus e nunca ganhar nada! Deus não me botou ambição no coração, Alice, porque eu sou uma mulher! Eu sou uma mulher temente a Deus, que se contenta com o que tem! Diferente de você e da sua irmã, que nada serve pra você, nada tá bom, Alice! Eu, hein! Mãe, ainda, cara, você comprou! Não, Shekir, eu não comprei nada pra você! Vai caçar um serviço, Shekir, você não faz nada, nada da sua vida, minha filha! Fica o dia todo em sua casa nesse quarto! E você, Alice, vai tomar seu remédio! Eu, hein! Cara, ainda, mas eu nem falei o que que era! O verbo pedir tá expulso dessa casa! E tenho dito! Ainda, cara, quem é esse? Eu não conheço o ícone! Cara, ainda, eu nem sabia que tinha outra pessoa morando aqui dentro dessa casa! Realmente, o coração da minha mãe é o coração de uma mãe, cara, ainda! Sempre cabe mais uns 10! Ah! Nossa, Shekir, nossa, como você é burra, como você é burra! Verbo é aquele bicho que dá no cocô e na comida, depois que a mosca pega e bota ovo! Deus! Ô meu pai, senhor amado, eu desisto! Eu desisto! Vamos, Chuck! A gente tem muita coisa pra fazer! Vou matar a fada hoje! Alô? Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Alice, o que que é isso? O que que você tá fazendo dessa vez, garota? Cala a boca, fada! É do conselho tutelar? Eu tô com fome! Eu tô com muita fome! Muita fome! Mas olha só como é que é mau caráter a Alice, gente! Denunciar a própria mãe pro conselho tutelar! Logo, a dona Cide, que é uma santa, faz tudo pra essas meninas! A Alice não tem limite! Eu tenho certeza que um dia ela vai chegar aqui com uma arma na cara da dona Cida! De verdade? Eu tenho medo! A Alice, você tá denunciando a sua mãe! Eu não tô com a lixa, você tá fazendo isso com a dona Cida, Alice! Sim, eu sou filha da dona Cida! A dona Cida é crente, sabe aquela que vai pra igreja todo dia? Do pastor raposo? Vem louco, por favor! Eu vou morrer de fome! Eu preciso muito do meu mucilão! Eu preciso muito dele! Porque sem ele eu fico nervosa! E a mamãe não vai querer me ver nervosa! Ela não vai querer me ver nervosa! Alice, você não tem vergonha na cara, não! Você não tem vergonha na cara, Alice, fazer uma coisa dessa com a sua mãe! Você quer, fada? Você quer levar uma mãozona de bosta cheia de verbo na sua cara? Você quer? Que moça, Alice! Eu sou nozeiro não, eu não curto esse tipo de coisa, não, Alice! Mas agora você fica denunciando a sua mãe, Alice! Que coisa feia! A dona Cida faz tudo por você, Alice! Então é melhor você calar sua boca, fada! É melhor você calar sua boca! Alô! Não tem como confundir! Ela tem uns peitão bem grandes! Fala, Zicadores! Tudo bem, cara? Ainda, gente, eu tô fazendo uma vaquinha, sabe? Pra poder ajudar o verbo! A minha mãe expulsou ele de casa, então quem quiser ajudar ele, pode fazer uma doação aqui no meu fix, tá? Ainda, cara! Inclusive, eu vou estar abrindo o meu OnlyCria só pra isso, só pra poder receber doação pra ele, cara, ainda! Então, queira fazer uma doação? Venha fazer junto comigo, cara! Ainda! O que que foi, Alice? Cara, ainda! Fala, Alice! Cara, ainda! Eu morro de medo da Alice! Eu durmo com a porta do meu quarto, trancada, porque a última vez que eu dormi com ela aberta, ela cortou meu cabelo com uma faca! E ficou bom, cara! Ainda, todo mundo gostou! Eu pedi pra eu colocar de volta quando eu coloquei Mega Hair! Por que que você é tão inútil, Shekira? Você é tão inútil! Eu fico olhando pra você e fico pensando o que que você veio fazer aqui nessa terra! O médico perdeu foi tempo fazendo você nascer! Perdeu foi tempo! Cara, ainda! Você não me conhece! Você não sabe de onde eu vim! Você não sabe quem eu sou! Eu nasci pra brilhar, Alice! Ainda, cara! O médico perdeu tempo com você! Porque você... Porque você é você, cara! Ainda! Você é velha, Shekira! Você é velha e nem trabalha e não faz nada na sua vida! Eu ouvi a mamãe falando que ela só tá esperando pra poder mandar você embora de casa! Eu ouvi ela falando! Eu ouvi! Ainda, cara! Você ouviu isso de verdade, Alice? Ou foi as vozes da sua cabeça? Gente, eu me senti ofendida! Me senti pessoalmente atacada! Vem uma coisa muito forte aí, meu Shekira! É muito forte! Ainda, Alice! Que que é, cara? Uma coisa muito forte, Shekira! É muito forte! Alice, ainda, cara! Fala logo! Nós somos amigas! Nós somos mulheres! Nós somos irmãs, cara! Ainda! É isso aqui, ó! Cara, ainda, Alice! Você é podre! Ai, ai! Eu falei que era muito forte! E podre é você! Tua inútil! Inútil, Shekira! Você é uma inútil! Você não presta pra nada! Você faz peso aqui na terra! Oi, secadores! De novo, cara! Ainda vou fazer outra vaquinha pra ajudar a minha irmã, que é podre, cara! Ela precisa muito fazer uma cirurgia no intestino! Você vai chegar a uma vida de lúcia, sua pobre! Minha Nossa Senhora de Guarda Lupe! As pessoas precisam disso tudo pra viver! Gente, essa dovela, ela é do mundo, mas ela é boa, né? A pomba vai voar! A pomba vai voar! Eu disse! A pomba vai voar! A mega pomba acumulou! E agora o preço é 2 milhões de reais! Eu não disse 1, eu não disse 1, eu disse 2 milhões de reais! E jogando na mega pomba, você ajuda o Pomba Esperança! Jogue agora! Mega pomba! Porque você faz prrrr! Misericórdia, que esse dinheiro do mundo, eu prefiro ficar pobre! 2 milhões de reais! 2 milhões de reais! Que chique! É aqui que eu vou fazer o enxoval da minha vida que eu nunca tive, olha só! Como é bom ser rica, né, gente? Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar! Ah! Finalmente os refrescos do Senhor! Parando pra pensar é muito dinheiro, é uma coisa que mudaria a vida de uma crente! Pensando bem, olha só que reflexão perfeita! Se é do mundo, é de Deus! Porque Deus criou o mundo que a gente vive nele! E que o peito de pomba também vive nesse mundo que Deus criou! Que Deus também criou o peito de pomba! Que criou o jogo que eu vou jogar! Então é tudo de Deus! Não é pecado a sua mulher pentecostal! Olha só! Eu vou anotar aqui, porque vai que né! 8 23 13 34 7 Tá marcado, tá abençoado! Tá jogando na Mega Pomba, Cida! Que vergonha! Ainda se descrente, né? Primeiramente, Marta, eu não vou nem se perguntar de novo pela milésima vez como é que você fica entrando dentro da minha casa! Segunda coisa! Como é que você sabe que eu tô jogando Mega Pomba? Eu tava atrás da porta esperando a minha hora de entrar! Eu adoro ficar atrás da porta da Cida ouvindo a sofoca e os bafos que tem aqui dentro, tá? E um dia eu ouvi a Cida fazendo safadeza, tá? Sozinha aqui dentro! Olha aqui o laço do passarinheiro! Você não tem mais nada pra fazer não, Marta! Não tem não! Uma dieta, um negócio! Eu até tenho, tá Cida? Mas eu vim aqui comer primeiro! Mas é impressionante, hein, mano? Isso, Cida! Vai levantando que você tem que me servir! Isso! Me serve! Você tá louco, Cida? Ah! Eu queria fazer isso desde a primeira temporada! Realizei um sonho! Só tinha medo de eu tacar o cinema da Martinha, só que da barriga dela voltaram em mim, mas não voltou, não! Cida me chama de mãe preta, Marta, o tempo inteiro me chamando de sua mãe preta? Pois então, a mamãe preta que cheia de leite tá educando a filha dela! Nossa! Mas se eu pego a Cida, eu acabo com ela, entendeu? Eu torço os dois ricos do peito dela até sair leite! Que isso, cara! Ainda! Eu escutei lá no meu quarto esse barraco igual ao seu! Shekira, eu preciso que você saia de casa! Não, mãe! Ainda, cara! Por favor! Eu prometo que eu vou ser a maioral da igreja, cara! Ainda! Eu vou deixar meu cabelo crescer e bater até na bunda! Eu vou usar vestido, cara! Ainda! Por favor, mãe! Não me expulsa de casa! O que é isso, Shekira? Cara, ainda! Bem que a Alice falou que a minha mãe ia me expulsar de casa! Igual ela fez com o verbo, cara! Ainda! Eu não quero ir embora! Me agretindo e agora mandando as filhas embora de casa, Cida! Que decepção! Eu, hein, Shekira! Não é isso não! Precisa que você saia de casa pra mim pra poder ir lá na lotérica do Pomba! Pra poder jogar pra mim na Mega Pomba! Que esses números aqui, Shekira, ó! Ainda, cara! Pode deixar aqui! Eu jogo, mãe! Ainda! Por um minuto eu achei que eu ia ter que virar crente! Só vou trocar de roupa e eu já tô indo! Colocar uma roupa, né, Shekira? Porque você tá sem roupa de Roma! Ainda, cara! Eu já tô com roupa! Você acha mesmo que eu ia sair desse jeito com essa roupa de crente? Ainda, Martinha? Vou falar em mais nada em você, Martinha! Tira esse seu corpo imenso da minha casa! Vai embora, Martinha! Eu, hein! Para de ocupar minha cabeça e ocupar meu espaço também! Eu vou, Shekira! Eu vou, Shekira! Eu vou, tá? Mas eu vou contar pra todo mundo que você me agrediu, tá, Shekira? Você vai se arrepender, amor! Você vai se arrepender! Tá? Se arrepender! Eu vou acabar com a Shekira! Eu vou fazer ela comer aquele chinelo! Eu vou acabar com a reputação dessa mulherzinha! Vocês vão ver! Vocês vão ver, Senhor! Ah, conta, conta! Fala que eu espanquei, fala! Tá difícil acreditar uma mulher desse tamanho, imensa, eu magro desse jeito, tá com uma barrigada que ela me der e me joga longe! A Pomba vai voar! Ah, misericórdia! Vem aí! Chegou a hora de conhecer a Pomba Milionária do bairro! O número da sorte são 8, 23, 13, eu marquei também isso aí! 30! Ah, mas não é possível! 4! Minha pressão! Ai, minha pressão! E 7! A Pomba voou! E já temos a Pomba Milionária! Ah, não é possível! Eu tô rico! Meu pai, eu tô rica, Senhor! Eu tô rica! Eu... Gente, eu tô rica! Shekira, eu tô rica! Tô rica, Shekira! Eu tô rica! Shekira, minha filha! Eu tô rica! Sua mãe tá rica, Shekira! Eu vou comprar roupa cara! Eu vou ser a mais bonita da igreja! Eu vou andar! Todas as irmãs voiam as obreiras! Vai ficar com um oi desse tamanho pra cima de mim! Eu vou andar pra cima e pra baixo de avião porque eu sempre fui uma mulher ambiciosa! Olha só! Olha só! A minha vida, ela vai mudar! Deus atendeu as minhas orações, gente! Agora eu vou orar hoje em Paris! Eu vou orar hoje! É! Nos Estados Unidos das Américas! Ainda, cara! O que que aconteceu? Olha como é linda a minha princesinha do cabelo rosa! Minha filha, você colocou a mesma roupa! Pode trocar de roupa, Shekira, partida e agora? Você vai usar de C&A pra cima! Shekira, rena é pra cima! Roupa de grife, minha filha! Cara, ainda! Eu vou acabar morando com o verbo! Ainda, cara! Como assim, troquei de roupa? Eu nem saí de casa ainda! Como assim, Shekira? Minha presa! Como assim, Shekira, você não saiu de casa? Shekira, fala! Fala pra sua mãe! Que você foi lá e... Você foi lá e fez o jogo no Mega Pomba, Shekira! Mãe, ainda, cara! Eu dormi! Shekira! Mãe, ainda, cara! Mãe! Mãe, ainda, cara! Mãe! 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 Mãe minha filha! Mãe! 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 Mãe que o senhor vai lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri